Música Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a VAM Então pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o que chegou pra mim de parceria e de comprinha lá da lojinha da Fabi Rodrigues Sim, porque eu também compro, né? É importante assim a gente também dar valor pra parceria da gente e fazer uma comprinha, né pessoal? Se tem um monte de coisa linda, maravilhosa lá, por que a gente não vai comprar, né? Então, vou começar mostrando pra vocês que eu comprei uma caixinha organizadora, tá? Pra quem tem dúvidas do tamanho, eu vou estar falando agora pra vocês, ó Essa caixinha que a Fabi tem pra vender lá, ela tem 11,5 cm e cada compartimento dela tem 3,5 cm de largura por 2 cm de profundidade Ela é uma caixinha pequenininha, tá? Mas eu acho que cabe bastante coisinha pequenininha dentro, se vocês comprarem miçangas, essas coisas, meia pérola Dá pra colocar dentro, tá pessoal? E ela fecha bem, ó Ó, dá um estralinho quando fecha e não abre tão fácil, ó Tá? Aí também comprei o nosso cortador de ossinho da Blue Star, tá? A Fabi Rodrigues tem todos os cortadores lá da Blue Star, que vocês imaginarem, ela tem lá Esse aqui, então, eu pedi pra Fabi, especialmente pra fazer o nosso pote de ração, tá? Tava só esperando ele pra fazer o pote de ração Comprei também alguns lacinhos, tá? Esse é o algodão doce, gordinho Certo? Esse é o mini, algodão doce, também gordinho, mas é micro daí, né? É bem pequenininho Esse aqui é o gravatinha rosa bebê Se não me engano é gravatinha rosa bebê E esse é o de rendinha, tá? Vem vários tipos, eu acho que se não me engano esse aqui é o princesas Tá? Então a Fabi faz alguns conjuntinhos de lacinhos muito fofos Comprei também mais pavio, pra vela, pra confeccionar vela Esse aqui é o pavio mágico, tá, pessoal? Comprei um estilete, que o meu já tava bem velho Esse aqui é bem baratinho lá na lojinha da Fabi Rodrigues Comprei esses strass, que são muito fofos, ó Vem tudo aqui certinho Ele é bem pequenininho, gente, bem pequenininho mesmo Vou pegar um pra vocês verem Ó, pessoal Muito pequeno, gente Muito pequeno Tá? É muito pequenininho mesmo, tá? É legal pra botar no nosso... Pra dar um destaque aí nas peças Aí vamos botar um estrazinho Aí pra ajudar, eu comprei um pega-estraz Esse aqui tá bem brulhadinho ainda Vou usar estilete pra cortar já O Fabinho embrulhou as meninas lá, embrulham tudo certinho Pra não estragar na viagem, né, pessoal? Ó, tá embrulhadinho Ó, acredito que aqui que seja o pega-estraz Que ele é meio, né? Aí pega E coloca É um palitinho Certo? Aí comprei Uma colinha nova Vem aqui empacotadinha Ó, tudo certinho Lá da Fabi Rodrigues A minha já tava bem velhinha Então eu comprei Uma nova Com a logo Da Fabi Tá? Minha parceira Aí vem com esse protetorzinho aqui A gente coloca E já fecha a cola Tá? Certo? Isso aí E aqui que mais que veio Ah, comprei duas cartelas de De perolazinhas De quatro milímetros Tá, pessoal? Isso aqui vai muito Eu tô usando bastante pra fazer Acabamento em potes Tá? Então eu comprei duas cartelas Comprei E pedi pra Fabi Essa aqui é branca Essa aqui não é tom perla É tom branco mesmo Então é bem pequenininha É bem bonitinha E comprei esse kit Que eu tava bem afim de comprar Que é as micropérolas De três milímetros Tá, pessoal? A Fabi embrulha bem Ah, porque claro, né, gente? Vocês sabem que o correio Ele tá por destruir As coisas da gente, né? Então a Fabi enrola Com essa fitinha aqui Bem enroladinha Dos kits que a Fabi fez Assim de estojinho Eu acho que eu tenho Vem dizer todos Eu tenho de floquinho Tenho meia perla Tenho esse aqui agora Olha que fofo, pessoal Vou pegar um pra vocês verem Peraí Olha só Olha só, pessoal Olha que coisa mais linda Peraí Olha Olha só, pessoal Ela é muito pequenininha, gente Muito pequenininha É micro, micro mesmo, gente Então E vem Olha só E vem cheinho Vem cheinho Vem cheinho Tá até a borda aqui, ó Cheio, ó Então vem branco Lilás Rosinha Azul claro Amarelinho Esse aqui é um dourado Eu acho Um laranja Um rosa mais clarinho Esse aqui eu acho que é um Beige Não sei É muito fofo Né? Então assim, ó, pessoal Às vezes o diferencial do trabalho da gente É só um acabamento, pessoal Sabe? É só um acabamento que às vezes não é nem caro É baratinho de vocês comprar um lacinho Um strass Uma meia perla E colocar no biscuit, pessoal Fica outra coisa E também comprei uma coisa que eu sempre quis E nunca tive grana pra comprar Uma base Base Ó, essa aqui é minha Ela é 25 por 40 Tá? Não é muito grande Mas é a base Agora eu vou parar com essa palhaçada De ficar botando plástico em cima da mesa Porque não Até vou continuar usando plástico Acredito que o plástico Ele ajude a gente A desenformar, né? Tirar do cortador O biscuit e tal Mas Não vou precisar estar usando toda hora plástico Porque realmente A minha tampa de vidro É muito complicada Pessoal Gruda demais E essa aqui Ela é menor, né? Que a minha Mas pelo menos não vai grudar tanto as coisas em cima dela, né? Então a partir do próximo vídeo Já vai ser essa minha tampinha aqui Então É isso, pessoal Fiz umas comprinhas bem bacanas mesmo Lá na Fabi Tá? Isso aqui só mostra Como a Fabi tem variedade na loja dela Tem muita variedade mesmo, pessoal Tá? E tem coisas que eu nunca comprei na Fabi Não dá pra mostrar pra vocês Que nem isopor Ela tem muita variedade em isopor Tá? A Fabi tem pincel lá A Fabi tem tinta Tá? Tem muita coisa lá na lojinha da Fabi Tá, pessoal? Agora Esses kits Ninguém tem igual, pessoal Esses kitzinhos aqui Ninguém tem igual Só a Fabi tem E eu adoro os kits da Fabi Certo, pessoal? Então é uma caixinha de correio Esse cavalo foi minha filha Ela tá jogando uns jogos educativos No computador Que a professora dela indicou Pra ela tá Treinando certas coisas aí Que ela tem dificuldade Enfim, né? Então a Alice fica no computador Do meu marido Que fica logo aqui perto Do meu ateliê Aí fica essas vacas Esses gatos Esses cachorros Tudo parecendo no áudio do vídeo As pessoas devem pensar assim Bom, a van se mudou pra Pra fazenda agora, né? Mas não é, gente É a Alice no computador, tá? Então é isso, pessoal Tô bem faceira Bem feliz Hoje, infelizmente Não vai ter Vídeo de pote, tá? Pessoal Peço muitas desculpas Pra vocês Mas hoje é um dia Corrido pra mim Que nem eu digo pra vocês Segunda, terça e quarta São os piores dias da semana Pra mim Porque segunda-feira A Alice vai pro ceia Ela vai pra escolinha de manhã De tarde ela vai pro ceia Aí na terça Que é hoje Eu levo a Alice pra escola De manhã De tarde eu tenho que levar O Heitor na fono Que ele tá fazendo fono Porque ele não fala, né? Pessoal Vocês sabem disso Ele não fala Ele vai fazer três anos Daqui a duas semanas E ele não fala nada Então eu tô indo com a fono E ainda vai ter neurologista Vai ter um monte de coisa Que eu vou ter que levar ele A Alice também Que a Alice é autista, né? Pessoal Não sei se eu já falei isso pra vocês Mas a Alice tem autismo Então eu tenho que estar Sempre lidando com eles E hoje foi muito Tumultuado, gente Muito tumultuado Mesmo, assim Então não vai ter Vídeo de potinho Hoje, tá, pessoal? Eu já de antemão Peço mil desculpas Pra vocês Mas assim Que eu me organizar Aqui hoje Eu já vou estar Elaborando a aulinha Pra amanhã E amanhã, então A gente volta Com a maratona de potes Tá, pessoal? Um grande beijo Pra vocês O link da Fabi Rodrigues Vai estar na descrição do vídeo Assim como tá em todos os vídeos Que eu faço aqui pro canal Sempre tem o link Da lojinha dela, tá? Então é a lojinha Que tá Me dando apoio Com meus materiais É a lojinha Que eu indico Pra comprar Qualquer material Que vocês precisarem, tá? Então Um beijo Pra Fabi Rodrigues Muito obrigado E eu espero que vocês Comprem lá As coisas Que vocês precisarem, tá? Ela é super de confiança É uma amada, tá, pessoal? Isso eu não falo Só porque ela é minha parceira Porque eu já adorava a Fabi Antes disso, tá? Então é isso, pessoal Muito obrigado Pela companhia de vocês Eu peço que vocês Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E compartilhem Isso me ajuda muito Na divulgação do canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Beijinho Mua! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma